Música Música Nós estamos falando que é uma pessoa que não é uma pessoa que está vivendo. Nós temos que ser uma pessoa que não é uma pessoa que está vivendo. Nós somos todos os humanos. Mas nós estamos nos sentidos com um pouco mais diferente. Nós estamos falando de um homem que está vivendo. Isso é uma pessoa que está vivendo cada uma vez. mas o que o que nós temos é de fazer é? Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Você é um filho, é um filho, é um filho, é um filho, é um pai. Se está fazendo isso é um programa. Nós temos que fazer isso. Mas nós temos que fazer isso. Como você conhece o que ela é? Não sei lá! Por isso eu acho que eu gostaria da minha vida. Eu gostaria de você. A qual você gostaria de gostar de você? Eu gostaria. Você gostaria de gostar de você. E estarei o seu programa se gostaria muito. Eu gostaria de você. Eu gostaria de gostar de você. E o que é isso que eu sou? Nós somos muito mais comuns. Nós somos homens e o que somos? Mestifique-se, o que é o nome do Gustavo e o que é o nome do Gustavo Noura? O que é o nome do Gustavo Noura? Não é o nome do Gustavo Noura? Não se devem dar a chance de ser muito mais rica. O que é isso? É isso aí. O que é isso? É isso aí. É isso aí. Eu espero que vocês tenham um programa para que vocês possam fazer um programa. Então, vocês podem fazer um programa para que vocês possam fazer um programa. Eu não sei se você, mas não sei se você, mas não sei se você. Obrigada. Eu sou um bom dia. Por favor, eu não sei. O que eu sou? O que foi? O que foi? Eu sou. O que foi? O que foi? Nós temos que fazer uma oportunidade de fazer uma oportunidade de fazer com o donard. Nós temos que fazer uma oportunidade de fazer isso. E nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Eu acho que é uma pessoa que está feliz com a mulher. Você tem que fazer isso? Sim, sim. Eu acho que é uma pessoa que está fazendo isso. Sim. É isso aí. Muradur é uma menção de direita do nosso grupo. Mas não, nem mesmo. Para a que essa é uma menção de direita do nosso grupo, quando a gente tem uma menção de direitos do nosso grupo, é a segunda onda de direita do nosso grupo. desde que o seu corpo faça a sua mulher no coração. Aconteceu com os seus filhos e a sua vida. Há geno com o que você resolve art, a sua mulher é uma mulher no seu somente. Com o que você deve fazer a sua mulher. a espécie de dança um grande uma pessoa que ocorre no fim de semana há uma pesquisa e o movimento a gente eu acredito que eles estão ficando assustados eu acho que o idiota é uma espécie de dança não é a pessoa é uma espécie de dança mas não é a pessoa que não é a díbida para não dizer a ele eu tenho que dizer eu acho que a pessoa que vai no Brasil Neste ano, o que vocês têm um lugar para a cidade, é para o que vocês estão fazendo, mas também é um lugar de um lugar de São Paulo, que é um lugar de um lugar de São Paulo. Então, eles têm um lugar de uma cidade que os nossos direitos têm um lugar para a cidade. E um lugar muito grande. Os nossos amigos da Neurobida, os nossos amigos da Neurobida, que é um lugar de São Paulo, Se você gosta da RTM, insha'Allah uma coisa que você gosta de um prazer, e que ela precisa de um prazer. Enhâ, então, a gente quer dizer, como você é um prazer, um prazer, um prazer em um prazer, um prazer em uma palavra, um prazer em um prazer, um prazer em um prazer. e a fã de fã de fã de fã. É isso aí. É isso aí. É isso aí.